30 processos 48.500, 19.01.2006.18 e 5.65.2007.50 Proposta de aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade às empresas Multinércio S.A., Termoelétrica Monte Pascoal S.A. e Termoelétrica Itapebi S.A. Diretor-relator, Dr. Julião Coelho. Senhores, é que houve o deferimento de um pedido de eliminar formulado pela Multinércio S.A. e o ex-pedido determina que o processo de declaração de inidoneidade seja suspenso. Se eliminar foi deferido por essa razão, eu retiro o caso de pauta.